A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maldição, dá para parar? Porra, já sei que fiz merda. Ótimo. Alguém revirou a cova. Está vazia. O que isso significa? Que o fetúlio está vagando. Olha! Abraço. Rápido. E se ele surtar, vai nos morder sem a gente sequer perceber? Se você continuar gritando, ele ficará possesso. No momento ainda está calmo. Com o meu inferno? Porra, o que acontece quando ele ficar inquieto? Ele vai rasgar sua jugular e você vai sangrar até morrer sem que eu possa ajudá-la. Me avise se ele começar a se condorcer. Vou acalmá-lo usando magia. Pegue isso. Leve-o nos braços. Deuses misericordiosos! Deuses misericordiosos! Hora de voltar para a fortaleza. O que? Como isso? Se bem me lembro, foi você que quis testar as lendas antigas. Transformar a criatura em um protégua. Ah, merda! Espectros famintos. O cheiro do Cetúlio atraído. E aí? Ah, hiro! O que é isso? O que é o meu demônio? Ele está se contorcendo com intensidade. Não dá pra segurar. Acalme- Mas... mas o que queres fazer com isso? Eu? Nada. Essa é sua obrigação. Já falei, você precisa enterrá-lo debaixo da soleira da porta. Se as lendas forem verdadeiras, amanhã ela deve virar um protégo. A partir de então, ela vai proteger sua casa e me ajudar a encontrar sua família. Mais estão vindo. Precisa se ameaçar. Vá de pressa. Não irei esperar até que eles nos debarem. Não irei esperar. Ahahahah! Não! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto